Quem sabe que o primeiro emprego normalmente se dá numa micro, numa pequena empresa. Um para cada cem trabalhadores que tem a condição, ou por apadrinhamento, ou por competência, não importa, de começar sua vida de trabalho numa grande empresa. Como o teu caso, teu primeiro emprego foi na Copel. Mas isso é muito raro. A maioria começa ou com o pai no seu pequeno negócio, ou monta um pequeno negócio próprio, ou vai trabalhar com o Zé da Esquina, ou alguém desse tipo. Só deixa eu corrigir. Meu primeiro emprego foi como professor em colégio lá em Itajubá. Tudo bem. Não sabia disso. Emprego. E informal com meu pai. Eu fui trabalhador informal com meu pai. Então, então tu sabe disso. Aprendesse alguma coisa, ou parte da tua experiência se deu trabalhando com o pai, que era um pequeno empresário, né? Que tinha uma loja de comércio e você ali aprendeu... Com todos os dramas, com todas as angústias de um pequeno empresário. De um pequeno empresário. Então, essa realidade, o Brasil ainda não acordou. O Lula não sabe o que é isso. O Lula pensa que sabe. Ele não sabe. Ele colocou no Sebrae uma pessoa que eu respeito, né? Uma pessoa esforçada, tudo. Mas colocou o Paulo Camoto, que era um sindicalista. Um sindicalista da CUT, que diz que a empresa teve uma microempresa. Quer dizer, a experiência dele na área mínima, né? Ah, mas ele tem boa vontade. Tem, mas o tempo que ele perdeu, que continua perdendo, para entender o processo, né? Para conhecer as nossas mazelas, é um tempo que poderia estar sendo aproveitado com atitudes e políticas que poderiam estar sendo estabelecidas desde o primeiro dia. Então, essa realidade de Brasília é a mesma realidade nos Estados, né? Você vê essa situação acontecendo em todas as instâncias atenentes à questão da microempresa. E no Brasília...